MÚSICA em soma a mão Encosta ao invadir com o anel de brilhos em banqueria ao fingir que era dantes Salta a jeanets com muita atenção Qual que mais curta é só o meu próprio coração Só em que escondo o meu bem E quem contém é só o meu mal E quem contém é só o meu mal Falta atrás falta E o meu corpo voou O fogo onde estou contigo estou O espelho esgato, o sorriso cruel Mas não tive a parte de uma cama de doce Salto-te para cima, experimento com o céu Onde era sempre uma ligeira menstruação Só em que escondo o meu bem Ninguém comparece ao meu lado de vivo As minhas amiguinhas no fundo do jardim Oulala A o ala 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 Aparece ao meu bem Obrigado.